Bom dia! Especialistas alertam para períodos difíceis na economia. Imec intensifica a fiscalização de ovos da Páscoa. Feira do Empreendedor será lançada hoje na capital. E mais iniciada a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Essas e outras notícias você confere agora. O Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Bom Dia Maranhão desta terça-feira começa falando de consumo. Especialistas alertam para o período economicamente difícil. Mas comerciantes ainda têm esperanças de que o país volte a crescer. 2015 até agora tem sido um ano difícil. As altas taxas de juros aliado aos inúmeros impostos refletem diretamente nas vendas. Logistas já sentem na pele, principalmente no bolso, o desaquecimento do comércio. Tendo em vista também a inflação, que está latente ainda, muito alta. Nós temos as taxas de juros subindo constantes. A disparada do dólar, que influi muito também. Economicamente falando, comerciantes mais otimistas apostam que a partir de abril o país volte a crescer. Devido à época da Páscoa. A estimativa é uma variação positiva entre 12% e 15%. Já economistas avaliam que esse é o momento de pisar no freio. Temos que ter cautela, porque é um ano de restrição de crédito, é um ano de juros um pouco mais altos, um pouco mais elevados, devido à situação conjuntural que nós estamos vivendo. E uma inflação maior. Então o brasileiro já começa a sentir no bolso todo esse impacto na economia, principalmente em relação à inflação. Na dúvida, o ideal é em qualquer negócio não abrir mão do planejamento. O lojista tem que realmente fazer um planejamento estratégico, como já vimos falando, desde outubro, novembro do ano passado. E esperamos que ele tenha feito esse planejamento adequado a novas realidades que estão por vir ainda daqui para frente. E olha, a Bovespa teve alta de 0,52% aos 48.848 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,14%, cotado a R$ 3,24. O peso argentino teve alta de 0,54%, cotado a R$ 0,37. O euro teve alta de 1,29% e vale R$ 3,45. E o Inmetro vai intensificar a fiscalização dos ovos de chocolate, que contém brinquedos como brindes. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ariceira, que tem mais informações sobre esse assunto. Eduardo, essa fiscalização já acontece desde a semana passada, não é isso? Bom dia. Pois é, isso mesmo, Helene. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Essa fiscalização, como você disse, teve início ainda na semana passada. A gente, inclusive, acompanhou. E dessa vez, agora começa uma outra fiscalização. Essa fiscalização que você acompanha agora nas imagens, ela teve início na semana passada e foi até o dia 13 deste mês. Durante 10 dias, os agentes metrológicos fizeram recolhimento de ovos de Páscoa em mais de 100 pontos comerciais. A principal preocupação nessa primeira fiscalização foi com a pesagem dos produtos, se o número especificado na embalagem estava de acordo com o peso colocado na mercadoria. Na oportunidade, também foram recolhidos até alguns ovos de Páscoa com brinquedos. E esse agora é o foco dessa fiscalização. Os agentes metrológicos estão verificando se os brinquedos que costumam vir em algumas embalagens de ovos de Páscoa, eles não oferecem algum risco às crianças. Se, por exemplo, dependendo do tamanho dele, a criança, de repente, não engula e vem a se engasgar. Ou se, de repente, tem alguma parte do brinquedo que perfure ou que corte essa criança. E o IMEC está justamente fiscalizando esse tipo de situação. Essa parte da fiscalização vai acontecer até o próximo dia 20, até a próxima sexta-feira. Os agentes metrológicos estão verificando justamente, tendo essa preocupação, para que não haja algum tipo de problema com a criança. E os pais também devem estar atentos, ficar atentos a esses tipos de preocupação que vem a trazer algum dano à criança. Se foi identificada alguma irregularidade, algum problema nessa situação do brinquedo, o comércio, o estabelecimento comercial, ele vai ser notificado, podendo ser multado. E, dependendo aí da infração, ele pode até chegar a ser fechado. E olha, Liene, a multa é bem salgada, viu? Ela pode variar de R$ 100 até R$ 1,5 bilhão, dependendo da irregularidade que for encontrada. É com você, Liene. Obrigada, Eduardo. Obrigada pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. Fiscalização interessante, sem dúvida. E, olha, a seguir, a gente vai falar sobre a Feira do Empreendedor, que vai ser lançada hoje na capital. E mais, iniciada a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Agora são 7 horas e 37 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Você confere imagens ao vivo da ponte do São Francisco, que liga o centro ao bairro do São Francisco. Bom Dia Maranhão volta já. 45 mil famílias maranhenses serão beneficiadas pelo programa Água para Todos do Governo Federal. Serão investidos R$ 200 milhões na implantação de cisternas. O objetivo é universalizar o acesso e o uso de água à população em situação de pobreza das zonas rurais dos 147 municípios pertencentes à área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Nuvens carregadas crescem sobre o Maranhão e provocam chuva forte. Nas demais áreas faz bastante sol e calor, mas há condição para pancadas rápidas de chuva. Confira as temperaturas. Em Itapecurumirim, Bacabal e Barreirinhas a máxima é de 32 graus. Em Barra do Corda e Imperatriz a máxima é de 35 graus. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 31 graus. De hoje até sexta-feira acontece a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista para acelerar os processos e resolver os conflitos. A previsão é de que pelo menos 1.600 processos sejam analisados. Depois de mais de cinco anos sem solução, enfim, a ação trabalhista movida por esta dona de casa foi resolvida. O acordo prevê a empresa indenizar a ex-funcionária. Eles disseram que iam pagar só os dois meses e o restante eu tinha que procurar a justiça. Se eu quisesse receber, eu tinha que procurar a justiça. Então eu procurei e eu ganhei agora. Todas as sete varas do trabalho de São Luís estão envolvidas nas atividades da Semana de Conciliação, que tiveram início nesta segunda-feira e seguem até o próximo dia 20. Somente na sétima vara, por exemplo, estão pautadas uma média de 40 audiências por dia. Além da iniciativa do CNJ, tem a iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é o que está acontecendo no caso agora. Todas as varas atuam exclusivamente na tentativa de resolver os processos através de conciliação. Em todo o estado do Maranhão, cerca de 1.600 processos entraram na pauta da Semana de Conciliação. A intenção é firmar o maior número de acordos possíveis, visando principalmente dar celeridade às atividades dentro do Tribunal Regional do Trabalho. Para os reclamantes, uma maneira também de ter a situação mais rapidamente definida. A responsabilidade da justiça dá uma resposta, não apenas dizendo se ela tem ou não tem direito, mas caso esse direito seja reconhecido, que ele seja entregue, que ele seja cumprido. E o SEBRAE lança hoje a Feira do Empreendedor 2015, considerado pela instituição como o maior evento de oportunidades de negócios. Sobre o assunto, eu converso agora com a coordenadora estadual da Feira do Empreendedor 2015, Keila Pontes. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Obrigada. A feira é em novembro, não é isso? Por que é tão cedo fazer esse lançamento? Primeiro porque a gente precisa prospectar oportunidades de negócio, e isso demanda tempo. Segundo, identificar junto aos empresários, aos possíveis empreendedores, o que eles desejam ver na feira. E captar também patrocinadores, parceiros que também possam expor na feira. Várias ações preliminares serão feitas até o mês de novembro? Muitas ações. Essa de pesquisa do possível visitante, captação de parceiros, oportunidades de negócios, franquias, máquinas e equipamentos. Então isso demanda um pouco de tempo. Então isso já tem que ficar na cabeça de quem vai visitar a feira, por isso que a gente prefere lançar bem antes. Agora os maranhenses terão muita opção de escolher o que é melhor para ele, opções inclusive de decidir onde investir quando participarem da feira do empreendedor? Exatamente. O objetivo da feira é esse, é oportunizar negócios, oportunizar para quem ainda não tem, para quem pretende montar um empreendimento. E inclusive agora com essa crise, a gente está pensando em algumas novidades, algumas inovações e também melhorar, promover, levar inovação para aquele que já tem um negócio e quer inovar, quer melhorar no seu marketing, tecnologicamente, na empresa, no atendimento. Então a gente quer levar uma série de novidades exatamente para isso e pensando também na crise econômica. Pois é, você falou aí da crise econômica, a gente começou inclusive o Bom Dia Maranhão de hoje, falando desse consumo, dessa crise, dessa preocupação. Como é que fica para o empreendedor? Será que ainda tem espaço para ele? Tem como ele prosperar diante de toda essa crise econômica? Tem. O desafio da feira e do SEBRAE também é exatamente isso, é buscar oportunidades. Existem alguns setores que mesmo com a crise, principalmente setor de serviços, saúde, beleza, que sofreram pouco, tiveram pouco impacto. Então o que a gente quer buscar com a feira é exatamente isso, o que que dentro desse cenário pode gerar negócios ou pode melhorar o negócio daqueles que já tem um empreendimento formalizado? Essa feira do empreendedor é especificamente para quem já tem um negócio, seja ele empreendedor com grande potencial ou até mesmo um empreendedor individual, é prioritariamente para esse tipo de, para quem já tem um negócio? É para quem tem um negócio, mas é também para quem quer montar o negócio. Eu tenho uma ideia ou eu não tenho ideia nenhuma, eu estou buscando ideias, então a feira ela tem esse objetivo, prospectar, oferecer novos negócios, novas oportunidades de negócio para quem deseja montar um pequeno empreendimento, como também oportunizar melhorias e novas tecnologias para aqueles que já tem um empreendimento já estruturado. E aí você falou também um outro ponto interessante de quem quer abrir um negócio, de repente tem até o capital para começar esse negócio, mas não sabe onde investir. O Sebrae também orienta, indica qual o campo, o que que é melhor para essa pessoa investir? O Sebrae também tem esse cuidado? A gente vai orientar com oportunidades, com roteiro de oportunidades, com pesquisas, com sondagens. A gente não pode definir se cabe ao empreendedor, porque também depende do perfil empreendedor dele. Mas a ideia da feira é isso, é chegar lá, você receber, ser orientado com perfis de oportunidades, daquilo que está mais adequado ao momento que a gente está vivendo. O propósito da feira é isso. E empreendedor individual também, alguém que queira ser empreendedor individual, ou queira informações sobre o que é ser empreendedor individual, também vai encontrar na Feira do Empreendedor. A última edição da Feira do Empreendedor não aconteceu em São Luís, foi na região Tocantina. Foi em Imperatriz, foi a primeira vez que a gente saiu de São Luís, nós quisemos fazer essa experiência, já era tempo, Imperatriz é o segundo maior PIB do Estado, então nós fomos para lá, foi um sucesso, foi muito bem aceita e agora a gente retorna para São Luís, já com novidades. Esse evento, ele acontece, ele não acontece todo ano, né? É a cada dois anos. A cada dois anos, é um circuito nacional, a cada dois anos, parte dos estados, cerca de 13 estados, 11 estados, fazem a Feira do Empreendedor a cada dois anos. A gente chama o circuito, né? E hoje ele, no sistema Sebrae, ele é o projeto bem melhor avaliado e mais premiado, porque ele oferece uma série de oportunidades, de novidades para as empresas no Brasil todo. Que ele é o nosso telespectador, com certeza deve estar aguçado, né? Até quer começar um empreendimento, mas não tem um dinheiro muito alto para investir. A partir de quando? De quanto se pode começar a investir, a abrir um negócio? Existem hoje micro franquias, especificamente franquias, de 5 até 80 mil reais. Tem pequenos negócios, principalmente na área de serviços, saúde, beleza, mecânica, elétrica, que você pode montar com 10 mil reais, que dependem só de aquisição de máquinas, onde você é o próprio empresário, é quem vai mobilizar a empresa. Então, tem negócios que variam de 5 até 80 mil, que são considerados pequenos negócios, pequenos investimentos, para iniciar uma pequena empresa, um pequeno empreendimento. Agora, os interessados em conhecer mais sobre a Feira do Empreendedor, como é que eles podem fazer? O que eles devem fazer? Hoje, eles podem ir ao lançamento, vai ser às 19 horas, no Teatro Arthur Azevedo. Hoje, nós vamos ter três eventos, tem o lançamento da feira, nós vamos falar um pouco do que é a feira. Vamos realizar a salunidade de premiação da mulher de negócio, a mulher empreendedora do nosso estado. E também uma palestra show com o coreógrafo Carlinho de Jesus. Maravilha. E falar sobre empreendedorismo também. Que bom. Conversei com Keyla Pontes, que é coordenadora estadual da Feira do Empreendedor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. E a seguir, a Defensoria registra aumento de denúncias sobre atendimento à saúde em Imperatriz. Agora são 7 horas e 49 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E os problemas no atendimento à saúde em Imperatriz têm sido denunciados na Justiça com muita frequência. São cerca de 10 novos casos por semana que chegam à Defensoria Pública, que só consegue remédio ou cirurgia através de medidas extremas, como bloqueio do dinheiro do município. A agonia da espera por um remédio ou uma cirurgia no sistema público é uma realidade de muitas famílias. Como a Diane Cristina, de 3 anos, que foi diagnosticada com tumor cerebral. Ela já passou por uma cirurgia para fazer a biópsia. Mas após 3 meses, a família ainda espera o resultado. Os pais tiveram que entrar na Justiça solicitando o resultado para a filha poder começar o tratamento e ser transferida para outro hospital. E esse é mais um caso que passou pela Defensoria Pública. Em Imperatriz, os defensores atendem cerca de 10 novos casos por semana só da área da saúde. São pedidos como exames, consultas, cirurgias e medicamentos. A demanda se torna ainda maior porque a Defensoria é responsável por atender todos esses casos individuais da região. Todos os casos individuais estão sendo encaminhados para a Defensoria Pública. Todos os que têm que ter o ajuizamento de uma ação perante o juiz. Ainda de acordo com o defensor Fábio Machado, o poder público na maioria das vezes não cumpre as decisões judiciais. E o sequestro ou bloqueio de dinheiro dos municípios e do Estado são as medidas mais extremas que vêm sendo adotadas com frequência. E mesmo assim, até a liberação do dinheiro, o caminho é demorado. Não há colaboração, não há o cumprimento das ordens judiciais pela Prefeitura e pelo Estado. Nós, nesses casos, precisamos pedir o bloqueio de bens, o bloqueio de verbos. O que é isso? O juiz determina que o valor do tratamento vai ser retirado da conta do município ou do Estado e vai ser usado para pagar o tratamento de saúde que a pessoa precisa. Iniciaram ontem as aulas para os alunos do curso de Biologia e Web Design na unidade da UEMA, em Coelho Neto. Alunos dos cursos de Biologia e Web Design da Universidade Estadual do Maranhão participarão hoje da aula inaugural referente ao primeiro semestre de 2015 dos cursos de graduação do Centro de Estudos Superiores de Coelho Neto. 48 alunos que formam duas turmas do curso de Biologia iniciaram hoje suas jornadas acadêmicas. O nosso seletivo será em Coelho Neto. Temos uma vaga para Libras, uma para Filosofia e uma para Psicologia. Também uma para Química. 20 alunos foram aprovados no último seletivo para o curso de Ciências Biológicas em Coelho Neto. O biólogo é o profissional que estuda a vida em suas diferentes formas de expressão. Uma área importante que tem uma atuação abrangente. A gente precisa cada vez mais ter alunos preparados para cuidar desses recursos. Então aqui a gente vai preparar esses alunos aqui na UEMA para que cada vez mais a gente tenha profissionais adequados para essa região. Na aula inaugural foram ministradas duas palestras sobre o biólogo e sua atuação e sobre a conscientização ambiental. E olha o Maranhão Basquete não foi bem e sofreu a segunda derrota na noite desta segunda-feira no ginásio Pedro Della Antônia contra o Santo André por 72 a 67. A derrota confirmou o Maranhão Basquete na quarta posição da primeira fase da Liga de Basquete Feminino com 11 vitórias em 18 jogos. O adversário do Maranhão Basquete nas quartas de final será o Esporte Recife e o primeiro jogo será disputado neste domingo uma da tarde em Recife. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Fique a seguir com o Notícias da Manhã. Outras notícias você pode conferir em nosso portal idifusora.com. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Outras notícias você pode conferir em nosso portal idifusora.com.